No dia 7 de outubro, vote em quem trabalha por nós, para deputado federal, Vinícius Carvalho, número 1085. É 1085, Vinícius Carvalho de novo. É 1085, Vinícius Carvalho, nosso federal. É 1085, Vinícius Carvalho de novo. É 1085, Vinícius Carvalho, nosso federal. Quem conhece sabe que ele é trabalhador, sempre honra com seu compromisso, para deputado federal. Ele é o cara ideal, competência e dignidade, trabalhando sempre a seu favor. Esperança a cada amanhecer, e dignidade pra você. Vamos juntos, vamos lá, o que é bom tem que continuar. Vamos juntos, vamos lá, nosso sonho em primeiro lugar. É 1085, Vinícius Carvalho de novo. É 1085, Vinícius Carvalho, nosso federal. É 1085 Vinícius Carvalho de novo É 1085 Vinícius Carvalho, nosso federal No dia 7 de outubro, vote em quem trabalha por nós Para deputado federal Vinícius Carvalho, número 1085 Vinícius Carvalho de novo